Epa, isso aqui é a família do Cuba, respondem só, como é que o seu cuda conta que acordou? Qual é a boa? Sou você, tamo aqui, veja como é que eles se chamam O pagante das garrafas tá aqui, teu ex agarrado tá aqui A dual do tou ex tá aqui, teu apaixonado tá aqui Não tem disso, é cibota Tá sai carabao Tá sai carabao Vim nesse boda pra esparecer, mas fiquei boiada Vim nesse boda pra relaxar, mas fiquei boiada E a melhor voz da homem, temos de talento Esse boda tá saindo fujo, nós vamos quedar de Jesus Esse boda tem adrenalina Esse boda tem muito, vamos embora Falar de nós virou negócio, na banda temos um poder excesso Mostra, baixa bem, baixa bem, baixa bem pra guerrear Dessa vez não compra bagude, não faz aguentar O que? Passa em sangue Alta muito Não tem nada, o boda é da tropeira Não sou puto, castega não segue o cota Ser de mudo, não lhe deixa fugir Ainda tem mais, pagando e mandou uma caixa O pagante das garrafas tá aqui Deu ex agarrado tá aqui Atual do toues tá aqui Deu apaixonado tá aqui O pagante das garrafas tá aqui Deu ex agarrado tá aqui Atual do toues tá aqui Deu apaixonado tá aqui No de dis Esse boda Tá saí carambao Moço abaixa pra grelhar É simboda Tá saí carambao É cobra o que? É jiboia DJ DJ para tudo Sou mais bonito que a tua mboa Nesse boda entra muito bem Já não tem pra ninguém Nesse boda entra muito bem Já não tem pra ninguém Só pra cozinha daqui Vai ficar tudo bem Essa miúda tá saí carapau É pra lhe esquenta bem Essa miúda tá no grediado Hoje vai rezar bem Na alegria, na tristeza Na solidão, admiro Guileva Nome da cara Desse ui Na solidão Che Não tenta competir Os tucupa Sempre vão cantar Ué Até teu e fim É simboda É simboda Tá saí carambao Tá saí carambao Tá saí carambao Moço abaixa pra grelhar Moço abaixa pra grelhar Moço abaixa pra grelhar É simboda, tá saindo carabao Tchau, tchau